Surpresa Olímpica do Brasil, Iane Marques fez o pentátulo moderno entrar no vocabulário do brasileiro. Iane surpreendeu ao conquistar a medalha de bronze nos Jogos de Londres em 2012. Ganhou duas medalhas em mundiais e foi bicampeã nos Jogos Pan-Americanos. Na Olimpíada Rio 2016, Iane Marques foi eleita porta-bandeira do Brasil e vai buscar mais uma medalha olímpica. NBR, somos todos Brasil!